E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. No vídeo de hoje eu trago para vocês uma ISO Ultra Light que você vai ter acesso ao Xbox ao mesmo tempo não, beleza? E também a loja ao mesmo tempo não, porque você vai ter a opção de você usar o Xbox quando você quiser e a loja você vai ter a opção de você instalar quando você quiser, beleza? Ou desinstalar, ok? Basta você seguir o que eu vou falar aqui no vídeo, beleza? Então vamos ao vídeo pessoal! Então aqui no vídeo que a gente está gravando aqui agora, beleza? A gente vai mostrar o antes e depois da gravação, beleza? Mas também vou mostrar para vocês o desempenho, tá? O desempenho está na casa dos 700 MB, tá? 700 MB, tá? A instalação dele é não assistida, se você quiser ver a parte da instalação lá no Infotec Mídia você vai conseguir ver, tá? Aliás, nesse vídeo eu vou deixar vocês verem, né? Acho que vocês acabaram de ver. Lembrei agora que vocês viram, né? Processos é 45. Eu tinha gravado a instalação, é não assistida, né? Então vocês já viram como é que é a instalação, é tranquila. 45 processos, tá bom? E fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês como adicionar senha e nome, caso você queira colocar a senha, né? Queira adicionar uma conta offline, né? E vamos também ver o espaço em disco, né? Antes da tradução, tá? E se você, antes também da memória virtual, né? Que ele vem com o software aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ó, 2.92 GB, tá? 2.92 GB, desmarca aqui, usa o plano de energia que eu já postei aqui no canal, tá bom? Se você quiser, eu vou deixar aí para vocês, aí eu vou deixar para vocês verem aí o plano de energia, tá? Você adiciona o plano de energia, desmarca essa caixinha aqui, estou falando para vocês que tem o SSD, tá? Vocês que usam SSD, HD não serve, porque HD, se for desmarcar aqui, vai prejudicar seu HD, né? Então, aqui, essa caixinha aqui só desmarca quando é SSD, você clica aqui e aplicar, tá? 3 GB, tá? 2.92, tá? É quase 3 GB, né? 2.92. E o tamanho da ISO? O tamanho da ISO? É... O tamanho da ISO... Não, isso aqui é... Desconsidera, isso aqui é o pendrive. Vou até tirar daqui, já atrapalhou, tá? Tirei o pendrive, tá vendo? O pendrive já foi removido, desconsidera. Aqui é assim, tamanho da ISO, sim. Aqui, ó, arquivo voltável. 1 GB, tá? 1 GB, 1.49 MB, tá? Apenas. Pronto, pessoal. Agora que eu fiz a tradução, vou deixar no comentário fixado para vocês realizar a tradução, tá? A gente vai ver a diferença, tá bom? Do espaço em disco, o que aconteceu com o espaço em disco, quantos agora está consumindo, né? Tá 4 GB, né? Acho até estranho, né? Ele consome bem menos que uns 3 GB, né? Mas está 4 GB, porque eu acho que eu devo ter baixado algo mais, né? Então, você tem que também ter a sabedoria de vir aqui e desinstalar o inglês, se tiver, tá bom? Você desinstala o inglês, como eu vou explicar no vídeo, tá bom? Então, eu vou olhar aqui, se o inglês está desinstalado. É, realmente está. Tá, então, alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, né? Foi para 4 GB de espaço em disco. Mas só aí, só aqui, você já percebe que não é normal, né? Um sistema operacional pesar apenas 4 GB, né? Então, é leve demais, né? E aqui, você desmarca aqui e cria um plano de energia, tá? Plano de energia para dar mais desempenho. Eu já falei sobre isso, né? Estou repetindo de novo. Então, foi essa a diferença. Agora, na pasta extra, para não enrolar, tem os ícones também, né? Da última versão que eu postei aqui. Essa é uma atualização do Windows 11 Micro. Esse é Micro SE, porque ele vem com ícones. Ícones personalizados, tá? E aqui, funciona da mesma forma. Para você que está a primeira vez aqui, eu vou explicar. Aqui é o Change User Name. Aqui é para você colocar senha e nome aí no sistema. Para o seu computador, você vai alterar aqui. Você vai colocar o nome, se você quiser, né? Lógico, né? E criar uma senha, lógico, né? Isso aí é opcional, né? Lógico. Criar uma senha, tá? Aqui eu quero, tipo, uma tela de bloqueio para o computador. Eu quero que ninguém mexa nele. Eu quero que ele, para acessar, tem que ficar desse jeito aqui, né? Vou citar um exemplo aqui para vocês. Trocar usuário. Trocar usuário. Aqui, ó. Tem até como trocar usuário. Né? Bloquear. Então, a gente já está aqui. Liga o computador aí. Você coloca seu nome e sua senha. Aqui, no caso, não tem, né? Porque está liberado, né? Mas, se você quiser acessar aqui. Aqui não tem Xbox funcionando. E como é que eu faço para que o Xbox venha a funcionar? Se você clicar aqui em Affix Xbox. Você vai ser redirecionado, tá? Aqui. Tá? E aqui tem aqui, ó. Xbox funcionando. O AK Off é Xbox desligado, tá? E tem essa pastinha aqui. Esse bloco de nota corrigindo. Você pode copiar e traduzir no Google, tá? Muito fácil. E aí você vai entender o que eu estou falando. Vai se confirmar. Aqui em Power é plano de energia. Aqui você tem a opção de opção de energia. Tá? E você pode estar até aqui monitorando, tá? É um atalho, ok? Para você que não conhece essa isla do James, né? James, dono do canal IndusX Lite, né? James é... Já pelo nome, você percebe que ele é americano, né? Apesar que tem brasileiro que tem nome de James, né? Não é típico, né? Então, está aqui. O fixe é aqui o atalho, né? Um atalho para você ligar o Xbox aqui. Não precisa muito entrar nesse termo. Aqui você... Desculpa. Vai aumentar o consumo. Porque ele vai estar criando... É uma memória virtual, certo? E foi criado aqui, ó. Memória virtual. Se executa como administrador, ele vai ser criado. Então, agora sim, foi criado. Entendeu? E aqui tem os créditos, navegadores, tá? Navegadores. Aqui é para limpar o registro, tá? Limpar o registro. O Regedit, o editor de registro. Aqui é para... A loja, se você quiser instalar. Aqui é para atualizar drives e também usar... Atualizar drives e antivírus também. Mas não sei usar esse programa aqui, não. Nunca usei. Eu usei outros. DriveAze, DriveBooster, enfim. Aqui, ó, Pepe. Você vai ver aqui papel de parede, tá? Esses papel de parede... Esses papel de parede aqui, né? Para você usar. Se você quiser outros, GTA, temos aqui no canal. E você pode estar vendo o vídeo aí no canal que tem. É... E pode estar baixando lá, tá? E é isso, galera. Aqui já foi, né? E aqui temos um segredinho nessa pasta. Windows Light Towns, ferramentas. Aqui nessa pasta você tem aqui o InAero Tweaker. Que é um programa que você pode estar otimizando mais ainda. O seu sistema, tá bom? Busque conhecimento sobre ele. No YouTube tem vários vídeos falando. Aqui é para fazer pesquisa, né? É uma barra de pesquisa apenas, né? Com mais detalhado. Aqui é para você personalizar mais ainda o seu índice. E até mesmo criar planos de energia que você pode estar criando, tá? Aqui você pode estar criando aqui, tá bom? Eu creio que se você clicar aqui já acontece, né? Aí eu cliquei em continue. Eu acho que sim. Eu fui criado um plano de energia. Que acredito eu, tá? Aqui você clica não. Porque aqui é para você atualizar. Né? O InAero. Tá bom? Aqui... Se você quiser, né? Tá bem. Aqui é para você desligar o Windows Defender. Provisariamente, né? Ou temporariamente. Enquanto você estiver jogando. Ou fazendo edições pesadas, né? Usando programas pesados. Aqui é o Windows Print Spoiler. Que é o que? É impressora. Se você quiser desligar para dar mais desempenho, tá? Em segundo plano. Tá bom? Porque às vezes consome em segundo plano, né? Temos aqui o Windows Update. On e Off. Se você quiser atualizar, clique em On. Tá? E Off é para desligar o Windows Update. E você vai vendo, né? Se foi gerada alguma diferença aí no desempenho, né? Sempre é bom estar checando aqui. Até observando, né? Como é que está o desempenho. E o consumo de memória, tá? Até o momento. Tá certo? Quando a gente vai mexendo, ela tende a aumentar, né? Mas você observar que quando você para de mexer, ela vai diminuindo. E às vezes, a pessoa não está fazendo nada. E o consumo está lá em cima, né? Tá em 1GB. Tá bom, pessoal? Agora, para finalizar o vídeo, vamos ver a versão que já enrolei. Falei muito. Certinho? Em 1 e V. Estou digitando com a mão certa. É duas, né? Versão é 22H2. A build é 22621. E atualização é 1928. Falando mais sobre atualização. Vamos em painel de controle aqui. E vamos em programas e recursos. Aqui em recursos, você não vai ter o Hyper-V. Então, se você quiser, como eu, usar uma máquina virtual, te aconselho a baixar o VirtualBox, tá bom? Então, você baixa ele e você consegue estar aí usando uma máquina virtual. Aqui, no caso, não tem Hyper-V. Então, se você quiser uma versão com Hyper-V, nós temos o Indus Super, né? Umas versões mais completas aí no canal. Aqui, nós vamos ver a data da atualização e informações sobre ela. Aqui diz assim, 29 de junho de 2023, no final do mês passado. E é a KB5027303, tá? Então, aí você consegue pesquisar pelo site da Microsoft quais são as novidades dessa atualização, né? Quais são o que há de novo, né? Aqui, você vai personalizar e você procura aquela pasta extra, né? Que você consegue estar aí mudando o All Paper. Ou, se não, você vai aqui em temas, né? Sem mais delongas. Temas aqui, temos white, que é branco. Observa que muda a seta do mouse. Nesse caso, não mudou. Aqui, já mudou para rosa. É um dark, né? É um dark que tem um nome aqui, né? Que não está aparecendo, mas é um dark aqui. Diferente. Com o papel de parede, muda também. De acordo com o que você vai mudando. Certinho. E cada um mais lindo do que o outro. E aqui, nessa barra de pesquisa, clica com o botão direito em propriedade. Você vai em avançado e você vai monitorando aqui, ó. A barra de tarefa, tá? Aqui, no caso, é a barra de tarefa. Você deixa em transparente, o que vai acontecer? Ele vai ficar transparente, tá? Então, aqui, no caso, aqui está mais clean, tá? Então, eu vou clicar aqui, tá bom? E vou deixar transparente, tá vendo? Como ficou totalmente transparente. Ficou totalmente transparente, tá, pessoal? Então, você consegue monitorar e fazer assim várias mudanças. Tá bom, pessoal? Só quero agradecer, mais uma vez, o carinho da audiência. Tamo junto, pessoal. Um grande abraço. E lembrando que essa função aqui, essa versão funciona Bluetooth, tá, pessoal? Bluetooth funciona perfeitamente.